Hoje uma aluna veio pedir ajuda. Ai, professor, hoje ou ontem? Não lembro, eu perdi nos dias, mas não acredito que era hoje. Ai, professor, me ajuda aqui, essa minha iris, eu vi isso aqui, aquele outro, eu quero me autoavaliar. A autoavaliação é bastante difícil no quesito de identificação de caso clínico e etc. Por quê? Porque nós já vamos viciados para iris. Ah, eu tenho dor de cabeça, eu tenho diabetes, eu tenho hipoglicemia, eu tenho gastrite. Já vai viciado para iris, certo? É até um pouco delicado. Com o desenvolvimento dentro da iridologia, você começa a se conhecer melhor, a olhar o teu olho. Mas não com um olhar crítico, com um olhar querendo pegar problema, essas coisas, não. Você olha, agora começando a entender. Ah, olha aqui esse anel, olha aqui o meu estômago, olha aqui a área neurológica, olha aqui este relevo, olha aqui esta área mais escura, você começa a entender. Mas o exame mesmo, para entender toda a tua saúde, é bem delicado. É mais ou menos como um cabeleireiro cortar no próprio cabelo. É possível? É sim, é possível. Eu conheço cabeleireiros que cortam o próprio cabelo. Barbeiros que cortam o próprio cabelo. Mas é mais difícil.